Para mim se chama erro de enredo, o Susanoo sem ter os olhos. Realmente, se você não presta atenção no mangá, se você não lê os detalhes, se você não vê ali que é necessário ter os olhos apenas para despertar o Susanoo, depois ele se conecta com o seu chakra e você não precisa mais dos olhos, fica parecendo um erro de enredo. Fala mais devagar, mais devagar. 2014, não. 2015, não. 2016, não. 2017, não. 2018, não. 2019, não. 2020, recomendados. Pois é, você viu, demorou um pouquinho ali, mas recomendou. Uma hora o YouTube recomenda os vídeos. Dica para quem tem insônia, ler mangás é bom quando não está com sono. Funciona comigo, tentem. Eu não sei se é insono ou se é fogo no cu, mas eu fico o dia inteiro com sono e quando eu chego em casa que eu deito na cama eu não consigo dormir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu peguei o Kindle que eu tinha me dado de presente de aniversário e comecei a ler. Vocês conseguem ver aí, ó. Eu estou lendo o livro do The Witcher. Estou aqui na parte do Geraldão, que ele está ali... Enfim, contou um negócio de blav, que é a porra toda. Então, eu estou tentando ler pelo menos um capítulo. E aí, quando eu começo a dar aquela pescada, eu só fecho o Kindle e apago. Está funcionando. Já chego a roubando o like antes mesmo do vídeo começar. Porra, ó, inclusão. Não precisa disso não, mano. O que será que tem escrito nesse Death Note do Felipe? Ainda nada. Mais uma hora eu vou escrever algo ali. Talvez eu faça uma receita de comida. Tipo, um livro de receita de comida? É isso. Escrever uma receita de comida. Acho que foi isso que eu quis dizer. Enfim, tem bastante página. Dá para escrever umas receitas interessantes. Quer dizer, eu vou começar a testar algumas coisas, pegar a receita da internet, fazer alguns testes. Aí, a receita que eu achar top, eu escrevo lá. Vai ser isso, meu Death Note de receitas. Música mexicana? Do Yourself! Olha só, parece que temos um coach aqui, né? Seja você, sua própria música mexicana! Eu espero realmente que nesse vídeo eu tenha conseguido a música mexicana. Senão, tipo, eu lembro que... Sei lá, cara. Eu estou esperando. O YouTube está atualizando bastante a questão das músicas que a gente pode usar aqui. Ainda não achei alguma que fosse tão legal quanto aquela. Cabelo cresceu rapidão! Sim, todo ano eu raspo o meu cabelo para dar uma renovada no corte. Isso eu acho que eu não vou raspar, vou manter ele. Mas meu cabelo, ele cresce muito rápido, cara. Tipo, por isso que eu raspava quando era mais novo. Porque eu comprava a maquininha que saia mais barato eu cortar em casa do que ficar indo no cabeleireiro. Eu ia só fazer o pezinho. Mas sim, o meu cabelo cresce rápido. Eu estou pensando em deixar ele crescer esse ano. Mas acho que eu não tenho paciência, não. Massa! De quê? Lasanha, nhoque, ravioli? Massa do quê? Fala aí para nós aí. Ô, rapaz, agora eu tenho uma fome. Eu acho que eu vou no shopping comer uma pizza hunt. Eu fiquei mais impressionado com ele falando sem parar. Não é tão difícil fazer isso. Você só tem que baixar o tângelo e controlar a respiração. Respira-se, acalma. Uma vez que você consegue controlar a respiração, você consegue falar o que você quiser. O problema é você conseguir falar o que você quiser quando você pensa muito mais rápido do que você consegue falar. E aí você não consegue controlar a velocidade da sua fala como a velocidade do seu pensamento. Você não consegue falar sem se enrolar. Uma vez que você tenta conseguir falar rápido, sem conseguir falar rápido, você tenta não se enrolar. É muito difícil você conseguir falar sem se enrolar. Porque você começa a perder a respiração e você consegue não... Tá vendo? Aí é o ponto que eu já me perco. Eu tenho um certo tempo que eu ainda consigo fazer isso de falar rápido pra caramba. Agora o problema é, se eu não consigo fazer isso de falar rápido pra caramba, tem que ter uma coisa... Enfim, eu começo a me embananar. Se eu me programar antes, se eu me projetar antes, tipo, ah, vou ler esse texto aqui, eu decorar o texto e eu consigo fazer isso, tipo, com duas páginas de texto seguida. Mas é treino. É treino. Eu treinei porque tem um projeto aí que eu quero tirar do papel esse ano e aí tem uma parte que precisa falar rápido. Vocês vão saber em breve. O Sopsono é mais foda que o Condoriano. Uma pena que o Condoriano é filler, né? É impressão minha ou a imagem melhorou? Ou é a iluminação? Sim, eu senti que deu uma melhorada. Na verdade, essa imagem que você tá falando, eu gravei com a câmera. Eu fiz um ajuste nas configurações dela que eu achei que ficou melhor. Essa aqui eu tô gravando com o meu celular. Essa imagem aqui é com o celular. Então ela vai ser um pouco diferente. Na verdade, essa aqui é a câmera frontal do meu celular. Olha só, dá tanto foco. Vocês estão vendo? Olha só, isso aqui é a idade. A idade vai chegando. Olha o meu olho. Olha, tudo, velho. Caralho, velho. Essa câmera frontal aqui é isso. Chega perto, fica bem focado. Aí você sai de perto, fica desfocado. O que vai me ajudar bastante é essa câmera frontal. Porque, tipo, às vezes eu tô... Eu vou pegar o Kindle de novo porque eu não tenho nenhum mangá próximo aqui. Mas, às vezes, eu tô fazendo um comentário de algum mangá e tal. Se eu quero mostrar a imagem pra vocês, eu só vou pegar aqui, ó. Então, olha a imagem desse mangá. Agora, olha aí, você viu como foca bem mais rápido? Isso é uma coisa que eu queria que minha câmera fizesse, mas ela não faz. Então, por isso que eu tô vendo de gravar mais vídeos com o celular, pra quando eu precisar mostrar alguma imagem pra vocês aqui, ó. Você viu, focou rapidão, agora eu tiro, me desfoca. Fora que também a tela de visualização aqui é bem maior que a telinha da câmera. Mas eu gostei de filmar com o celular. Acho que fica bacana, eu só não sei o áudio. Ainda estou em fase de teste. Eu sei que dá pra eu ligar o fone de ouvido aqui. Quer ver? Vamos fazer um teste? Deixa eu desembarassar esse fone de ouvido aqui. Ó, o áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio sem fone de ouvido, diretamente do celular. Eu quero pegar um dia, fazer um teste com ele. Igual eu fiz um teste com o Zenfone 5 uma vez. Deixa eu prender aqui. Cadê? O microfone tá pra fora. Ele tem que ficar meio pra fora. Eu acho que é isso. Ó, vamos ligar aqui. Onde que está o buraco? Tá aqui. Agora, imagino eu que o áudio já esteja saindo daqui. O certo é eu comprar um microfone de lapela bom pra prender ele aqui, ó. E aí, quando eu quiser falar alguma coisa, eu vou deixar o microfone de lapela preso aqui embaixo pra falar. E aí, quando eu quiser fazer alguma piada e tal, eu só puxo. Igual a gente brinca de vez em quando de falar perto do microfone. Eu só pego aqui assim, ó, a parte aqui. E aí, eu coloco bem aqui e falo bem pertinho do seu ouvido, como se fosse um ASMR. E esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like e compartilha. Ativa o sininho aí pra ajudar. E faça um comentário embaixo. Comenta o que você quiser. Comenta sobre a vida, qualquer coisa. Fica à vontade. Comenta embaixo. O importante é você comentar pra aparecer nos próximos vídeos. Eu fui pro shopping e comi a minha pizza red. Que agora deu vontade. Já tem uns 4 dias que eu tô com vontade de comer pizza. Eu mudei a minha alimentação. Tô tentando comer melhor. Pra um projeto que tá vindo aí pro canal. Acho que só no fim do ano vai ter esse vídeo. É um vídeo de quase um ano de duração. Mais ou menos isso, enfim. E eu restringi muito a minha alimentação. Comendo menos porcaria. Mas aí... Tem um grupo dos apoiadores do canal. Galera que clica no botãozinho seja membro. Aí mandaram uma foto de uma pizza. E aí agora me falaram de massa nesse vídeo. E eu quero comer pizza. Ai que vontade! Tá gata! E aí